Chama Go Run, mas ele não é pra corrida. Esse é o Skechers Go Run 600 Control. Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje a gente vai falar do Skechers Go Run 600 Control. Beleza, ele não é pra corrida, mas dá pra você usar na sua academia, dá pra você usar no seu dia a dia. Muitas vezes você olha um tênis da Skechers, vê lá a etiquetinha Go Run e já deve pensar Ah, pô, esse tênis aí é pra corrida. Não é bem assim. Eu diria que esse nome Go Run é mais pra identificar que o calçado é esportivo. Se você gosta dos tênis da Skechers, quer ficar por dentro de todas as novidades, se inscreva no canal e marca o sininho pra você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. Muito em breve eu vou estar falando dos lançamentos 2018, aguarda aí. O Skechers Go Run 600 é um modelo pra você usar na academia, pra fazer um treino mais leve, uma corrida mais leve. E dá pra você usar no seu dia a dia, no casual. Se você gosta de trabalhar de tênis, tá procurando um tênis confortável, esse tênis aqui é uma opção legal aí pra você. Go Run 600 é o modelo de entrada. Esse tênis aqui, se você quiser usar aí no seu dia a dia, se você trabalha de pé, tem a possibilidade de usar um tênis, ele é bastante confortável. Já vou te falar as características dele. O modelo de entrada é aquele modelo mais simples, você vai ver que o acabamento dele é um pouquinho mais simplão. E esse tênis aqui, ele tem 8mm de drop. Ele é indicado pra quem tem a pisada neutra. Vamos começar dando uma olhada no cabedal. Se você der uma pesquisada, uma gulgada, você vai ver que existem 3 tipos de Skechers Go Run 600. Esse modelo aqui é o Control, mas também existe o Refine e também o Divert. A diferença dele está na malha de cabedal que é usada. Essa malha aqui do Control, ela é mais aberta. A do Refine é um pouquinho mais grossa. E a do Divert é um pouquinho mais lisa. Ela é mais lisa e um pouquinho mais macia. Só que ela vai ser um pouquinho mais fechada. Aí vai dar sua preferência na hora de você escolher. Esse tênis aqui, ele não tem nenhum tipo de costura no cabedal. A gente vai ver alguns reforços fusionados diretamente no mesh. E agora eu queria mostrar pra você esse cadarço. Ele é bem curioso. Olhando assim, você vai achar que é um cadarço normal. Ele é bastante elástico. A gente consegue esticar ele bastante. Mas a sacada dele é que não tem como você amarrar. Ele não tem aquela parte que termina aqui, a parte que você amarra. Então você vai estar usando como se fosse um tênis slip-on, né? Aqueles tênis sem cadarço. Então isso vai deixar até mais confortável o tênis. Eu acho que se tivesse o cadarço, daria pra correr com ele. Porque o tênis ficaria mais preso nos pés. Daí você pode estar falando assim, Edu, tem como arrancar esse cadarço e colocar um cadarço normal? Eu acho que até tem como, mas eu sugiro que você não faça isso. Eu nunca recomendo você mudar a estrutura do tênis. Tem gente que fala assim, Edu, posso aumentar o furo no tênis? Posso cortar o tênis? Posso mudar? Posso mudar a língua? Posso cortar o contraforte? Eu sugiro que não faça isso. Você pode mudar a estrutura do tênis e você pode até correr o risco de perder o seu tênis. Então eu sugiro que você mantenha dessa forma aqui. E esse fato de você não poder amarrar o tênis, eu acho que vai ficar com o calcanhar mais solto. Então só dá pra você fazer uma caminhada e uma corrida um pouco mais leve. Essa lingueta aqui, ela vai ter um pouquinho de enchimento de espuma. Ela é um pouquinho mais larga. Não fica presa ao restante do cabedal. Como ele tem um passador aqui, ele não vai se movimentar tanto durante a sua atividade física. O colar do tênis, ele tem um pouquinho de enchimento de espuma. O material mais liso aqui na parte interna. Lateral do tênis, você vai ver aqui o logo da Skechers. Contraforte, ele não tem uma clipagem. Olha, é bem mais molinho. Queria falar um pouquinho sobre a palmilha desse tênis aqui. É o Goga Max, Goga One. É uma palmilha bem macia. Também vai ajudar no amortecimento do tênis. Se você quer sugerir um tênis aí pra algum familiar, algum amigo aqui, que é um tênis mais confortável, a Skechers tem uma linha tanto casual quanto esses modelos de entrada. São bastante confortáveis e o preço também é muito bom. Vale a pena indicar aí pros seus amigos e familiares. Dá uma olhada agora na parte interna do tênis, bem similar à parte externa. A forma do tênis é média, mas acomoda bem. Aí se você tá procurando um tênis um pouquinho mais largo, não muita coisa, ele vai acomodar bem aí o seu pé. Agora eu queria falar da intersola desse tênis aqui. É a intersola que eles usam nos tênis pra corrida, né? O 5 Gen, um material bem macio. Outro modelo de entrada interessante pra quem quer um tênis mais barato da Skechers é o Go Run 400. Esse sim dá pra correr. E também ele tem uma intersola macia. Flexibilidade do tênis, bastante flexível. Na nossa escala de 1 a 3, com certeza é 3. E agora vamos dar uma olhada no solado do tênis. Esse solado aqui, ele não vai ter muitas áreas emborrachadas. Apenas aqui nessa região da biqueira e no calcanhar esses dois pontos. E o restante fica direto na espuma no 5 Gen. Agora vamos pesar, vamos ver quanto que tá pesando o Skechers Go Run 600. Já estou aqui com a nossa amiga balança, vamos pesar. O Skechers Go Run 600 tá pesando 269 gramas no tamanho 41. O preço gerido desse tênis é de R$ 299,90. Eu vou procurar o preço mais baixo e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E lembrando que se você comprar através desse link, você estará ajudando o canal. E agora dá uma olhada no fit, veja aí como é que fica o Skechers Go Run 600 nos pés. E aí, o que você achou do Skechers Go Run 600? Já correu de Skechers? Tá pensando em comprar um tênis da marca? Comenta aí, vai ser bem legal ver a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha. Isso dá ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aqui embaixo eu vou deixar duas sugestões de vídeo pra você. Nos vemos na próxima. Valeu, abraço a todos. Tchau, tchau.